em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Comemoração da coroa de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo. E os soldados, descendo de espinhos uma coroa, a puseram sobre a cabeça. Os bárbaros algozes, não contentes com a horrível carnificina feita em Jesus com a flagelação, lhe põem por escarne uma coroa de espinhos na cabeça e aperta-na de modo que os espinhos penetram até o cérebro. Eis como o Senhor quis reparar a maldição fulminada contra a terra, isto é, contra Adão, em consequência da qual a natureza humana não pode produzir senão abrolhos e espinhos de culpa. Eis como Jesus quis espiar os nossos maus pensamentos. Os bárbaros algozes, ainda não contentes com a horrenda carnificina feita no corpo sacrossanto de Jesus Cristo com a flagelação, instigados pelos demônios e pelos judeus, querendo tratá-lo de rei de comédia, lhe põem aos ombros um farrapo de um vestido vermelho, feito manto real, uma cana verde na mão feito cetra e na cabeça um feixe de espinhos entrelaçados em forma de coroa. E para que esta coroa não só lhe servisse de ludibrio, mas também lhe causasse grande dor, foi feita, na opinião comum dos escritores, em forma de capacete ou chapéu, de sorte que cobria toda a cabeça do Senhor, tecia até sobre a testa. Além disso, colhe-se do evangelho de São Mateus, que os algozes com a mesma cana batiam nos espinhos compridos, a fim de entrarem mais dentro da cabeça. Com efeito, no dizer de São Pedro e Damião, chegaram a penetrar até o cérebro. Se um só espinho encravado no pé de um leão o faz ressoar toda a floresta com seus dolorosos gemidos, imagina quão acerba deve ter sido a dor de Jesus Cristo, que teve toda a sagrada face perfurada. A parte mais sensível do corpo humano, ao qual se reúne em todos os nervos e sensações. Tão atroz tormento não foi para Jesus de curta duração. Bem ao contrário, foi o mais longo da sua paixão, por quanto durou até sua morte. Visto que os espinhos ficavam encravados na cabeça, todas as vezes que lhe tocavam na coroa ou na cabeça, sempre se lhe renovavam as dores. E o cheiro manso deixou-se atormentar a vontade dos algozes, sem proferir uma só palavra. Era tão grande a abundância de sangue que corria das feridas, que lhe cobria o rosto, ensopava os cabelos e a barba e lhe enchia os olhos. São Boaventura chega a dizer que não era já o belo rosto de senhor que se via, mas o rosto de um homem esfolado. Eis aí, exclama o bem-aventurado Dionísio Cartusiano, como quis ser tratado o Filho de Deus, para obter para nós a coroa de glória no céu. A terra será maldita na tua obra, ela te produzirá espinhos e abrolhos. Esta maldição foi lançada por Deus contra Adão e toda a sua descendência, pois que pela terra não se entende tão somente a terra material, senão também a natureza humana, que estando infecta pelo pecado de Adão, não produz senão espinhos de culpas. Para a cura desta infecção, diz Tertuliano, foi mistério que Jesus Cristo oferecesse a Deus o sacrifício do seu longo tormento da coroação de espinhos. Por isso, Santo Agostinho não hesita em dizer que os espinhos não foram senão instrumentos inocentes, mas que os espinhos criminosos, que propriamente atormentaram a cabeça de Jesus Cristo, foram os nossos pecados e, em particular, os nossos maus pensamentos. É isso exatamente o que Jesus Cristo mesmo deu a entender, quando apareceu certa vez a Santa Tereza, coroado de espinhos. Quando a Santa lhe testemunhava a sua compaixão, disse-lhe o Senhor, Tereza, não te compadeças de mim pelas feridas que me abriram os espinhos dos judeus, mas antes, pelas que me causam os pecados dos cristãos. Ó minha alma, tu também atormentaste, então, a cabeça de teu Redentor, com o teu frequente consentimento no pecado. Por piedade, abre ao menos agora os olhos, vê e chora amargamente o grande mal que fizeste. Ah, meu Jesus, vós não tinhas merecido ser tratado por mim como vos tenho tratado. Reconheço a minha ingratidão, arrependo-me de todo meu coração. Peço-vos que não somente me perdoeis, mas que me deis tão grande dor que durante a minha vida toda continue a chorar as injúrias que vos fiz. Sim, Jesus meu, perdoai-me, visto que vos quero amar sempre e sobre todas as coisas. E vós, ó eterno Pai, concedei-me que, venerando na terra, em memória da paixão de Jesus Cristo, a sua coroa de espinhos, mereça ser um dia por ele coroado no céu com uma coroa de glória e honra. Fazei-o pelo amor do mesmo Jesus Cristo e de Maria, sua mãe. A vocação de Jesus está aqui reunida para o progresso do evangelho, hoje e sempre. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.